É isso aí galera, estamos aqui de volta com mais uma missão E a meta atividade, hein? Caramba, caí de paraquedas na missão Ainda bem que eu tenho o nosso DeLorean de volta para o futuro E eu não preciso pegar essas pistas, eu posso ir cortando o caminho E eu nem preciso marcar também, né? Claro que um helicóptero, se bem que eu não sei se o helicóptero é tão mais rápido assim não O Buzzard de ataque provavelmente é mais rápido do que o DeLorean Mas o Savage não é Eu já tunei ele, só não coloquei o míssil porque aí precisa ter ou Avenger Que é uma aeronave gigante, que você só pode comprar depois que compra o Complex E eu já tenho aliás, né? O Complexo, mas não a aeronave Avenger E aí eu ia ter que ter a grana para comprar a aeronave e mais, sei lá, acho que 500 mil Para poder botar a bomba nele, né? Ou então você compra o Bunker, que eu não tenho ainda Mais aquele carro, aquele centro móvel lá, sei lá É um caminhão lá muito doido, que eu também não tenho ainda Então eu estou esperando juntar uma grana aí Eu não sei que dia que vai ser esse vídeo, mas eu sei que do dia 16 ao dia 27 de fevereiro A Rockstar está dando 10% de tudo que você gastou em qualquer coisa no jogo Vamos supor, você gastou 10 milhões comprando carro, comprando as coisas Você vai receber 1 milhão de restituição E no dia 27 em si, mais 250 mil Se você recebeu alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu quero saber se realmente vai funcionar, né? Vamos lá, estamos na missão meta-atividade, tem que roubar um trailer Sozinho, não vai ser muito fácil Tem mais dois caras junto comigo, um de nível 11 e outro de nível 12 Só que, eu não sei se os caras vão dar conta, né? Até podem dar conta, porque essa missão não é muito difícil, mesmo estando num nível difícil É porque, depois que você pega o trailer, vem uma galera atrás Querendo te matar Como sempre, né? Em toda missão do GTA Estamos passando por cima da rede de televisão aqui, da torre de TV Ali o aeroporto Os camaradinhos já estão vindo ali no canto, hein? Acho que eles não vão demorar muito, não O lugar que eu quero Não está muito longe Ué, esse trailer Ah, sim, sim, é o que eu estou pensando mesmo Eu estava achando que era um outro, que era diferente e tal, não Mas é o mesmo que eu estou pensando Se eu já tivesse o míssil Eu já detonava ele aqui, já Aê, cai aí Beleza Vamos ficar por aqui Porque eu já uso carro de cover Cadê? Cadê você? Eu sei que eu já matei uma galera Mas está faltando alguns ainda Bota a cara aí, maluco Eu sei que vocês estão aí em cima Você está achando que eu vou sair? Vou Eu sei que tem um cara ali dentro também, do boteco Aê, meu brother chegou ali Agora vocês estão no sal O cara Project Project Ele é nível 11, rapaz Caramba, vocês Agora vocês estão enrolados Aê, achei que o cara não ia morrer nunca Tem um camarada aqui Acho que tem mais um Não morreu ainda não Tomou um tiro no ombro só Cadê você? Tomou um tiro na cara só Mais nada Relaxa, eu estou matando o cara aqui Agora vocês vêm me dando cobertura, né? Vamos ver Vamos ver se eles vão me dar cobertura mesmo Vamos junto, filho Vamos junto Isso, pode ir um na frente e outro atrás Está de boa Quase que eu atropelei Aê, vai pegando os camarada aí Só que lá na frente tem mais, hein? Vocês ainda não conseguiram matar nenhum? Aí, beleza Já mataram os caras Ih, um morreu Isso Mas cuidado, velho Tu vai Esse cara aí eu tenho quase certeza Que ele vai morrer agora O que que eu falei? E eu também, né? Vou tomar no tiro dos caras aqui Calma, calma Eu nem sei por onde que eu estou indo, velho Eu estava tentando despistar os caras Eu fiquei mais lento Para eles chegarem mais perto de mim Ih, eu vou morrer Não falei? É, mano Pena que não tem mais vida, né? Vamos ver o que tem Pior que tem Eu estou com essa arminha, vagabundo Quem é que está me dando tiro, velho? Ah, são esses aqui, né? Bom Eu não sei você, motorista Mas o seu brother Já era Não, meu Você está errado em pensar Que você pode me dar tiro Ô, maluco Ao invés de ficar pulando e caindo de moto Você bem que podia ter pego o trailer, né? Aí você quer que eu pegue o trailer Para eu ficar tomando tiro à vontade Entra aí Vambora Vê se pelo menos atira em quem vier atrás da gente Project Altas Mall O cara está vindo lá atrás Está atirando em mim Você não atirou nenhuma vez nele ainda Aí É, eu falei cedo demais O cara matou o cara Matar não matou Porque ele apareceu ali depois, né? Mas estava sem moto Até ele subir na moto E vir atrás da gente Avariado pelo tiro, né? Não vai conseguir Essa aqui é mais uma das missões Simples a princípio de GTA Eu morri porque dei mole mesmo Fui noob Mas essa missão aqui é fácil Você não ganha muito Opa Vou fazer uma baliza aqui, beleza Você não ganha muito, mas vale a pena Se você ficar fazendo essas missões assim Direto Até que dá uma grana muito boa E chegamos É galera, mais uma missão concluída aí pra vocês Se você está curtindo a série Vamos lá, em serviço titânico Esse daqui vai ser mais tranquilo de fazer agora Porque eu tenho o DeLorean Peraí que está longe pra caramba, né? Os carros... Nesse serviço aqui Às vezes Eu não sei porque que essa é bug do jogo Ou o que A maioria das vezes os carros spawnam muito longe É... Da onde a gente está Alguém vai querer carona? Não Então tá beleza Deixa eu ir já por aqui mesmo Tá tranquilo O primeiro DeLorean já está chegando lá, velho Caraca Ah, passei agora por um lugar que eu descobri o easter egg do boneco de neve Pra quem não está acompanhando, galera É só ir na playlist aqui de GTA geral Eu tenho quase mil vídeos Só nessa playlist de GTA Mas eu tenho outra playlist Só de corridas de GTA também Também com mais de 600 vídeos, sei lá E dá uma olhada lá que a gente tem alguns easter eggs também Na playlist de GTA geral eu coloco mais as missões e tal E na... Na de corridas são só corridas mesmo Aí de carro, de moto, enfim Barco, helicóptero, avião As novas de metamorfose, né? Algumas pessoas pediram pra fazer mais vídeos de GTA Eu já tenho mais de mil vídeos ao todo O avião tá aqui Ah não, velho Viagem, eu tava achando que o avião tava aqui Mas tá mais ali pra frente É porque cortei caminho, né? Vamos lá, hein, galera Cuidado com o sniper que tá na esquerda e em cima Logo na entrada do hangar, viu? Tem que tomar cuidado que esse cara aí Ele costuma matar a gente pra caramba Vamos lá, descendo Deixa eu ver se eu pego ele por aqui Se vocês não mataram ele, eu mato Relax Vamos lá Long shot Beleza, vocês já mataram, tá tranquilo Os caras já mataram foi todo mundo, velho Será que mataram todo mundo mesmo? Vamos ver Ó, já tão tirando o caminhão Tirou do jeito meio errado, né, filho? Era meio que vim pra cá, mas tudo bem Ó, tem mais um carinha ali Pode ir, pode ir que eu fecho ele Tem um pro lado de fora também Pô, mataram o cara que eu ia matar, velho Vocês são muito rápidos, bicho Muito... Muito dinâmicos Ué, tinha um cara lá em cima, né E já morreu também Caraca, vocês são bons demais, hein Aí, peguei o carona Beleza Vamos embora Vamos fazer a escolta do jato, né, galera Deixa eu pegar o Delorean Tem uns aviões por aí Que vocês podem pegar também, hein Ó lá, tem mais inimigo ali Mas eu vou fazer a escolta Eu não vou pegar inimigo, não Isso, vocês vão matando a galera ali Que eu vou atrás do avião Por que o avião foi pra lá, velho? Se o objetivo dele é outro caminho Ah, tá Que ele vai fazer bem aberto, né Pra poder pousar Estranho isso Bom, de qualquer forma Eu vou tentar seguir, né O Titã é devagar Só não sei se o Delorean é mais rápido do que o Titã Eu acho que sim Ou igual, né Eu vou direto pra pista de pouso Vou esperar você lá Se é que eu vou conseguir chegar antes de você, né Caramba, eu perdi o meu colete todo, hein Tomei tiro até não poder mais Deixa eu aumentar esse mapa aqui Aumentei o mapa, ainda assim não consegui ver o Titã dentro dele Ele deve estar Querendo entrar pelo Pela reta do Forte Zancudo Será ou não? Tomara que ele não seja daqueles caras zoeiros Que quer Detonar o avião O que acha engraçado E aí todo mundo perde a missão, né Uma das coisas mais legais Que eu acho em GTA É essa questão Esse estilo RPG, por exemplo Você vai Crescendo no mundo Por exemplo, eu já tô de nível Deixa eu ver 305 E eu posso chegar até nível 8000, por exemplo Claro que tem gente que faz isso hackeando, né Mas tô falando assim Você pode fazer isso normal Pode comprar coisas Pode ir crescendo Melhorando o seu arsenal, o seu armamento Claro que você não consegue melhorar mais o seu personagem Tem um limite, né A grande diferença entre os RPGs, por exemplo Mas O GTA é tipo vida real, entendeu Por isso, eu acho Na minha opinião Por isso que ele fez tanto sucesso E por isso que eu jogo tanto Já tenho mais de mil vídeos só de GTA Mas não é só de GTA que a gente tem vídeo aqui no canal, não, galera Tem de Minecraft Tem de... Caramba, mais de 40 playlists Na verdade, se eu não me engano São 45 playlists Cada playlist é jogo diferente Eu jogo no Playstation 4 Mas tem jogo de PC também E alguns dos jogos de Playstation 4 Tem pra Xbox Também, galera Então independente da plataforma Você pode curtir os vídeos aí Tranquilo O avião já tá chegando lá Já tá pousando já Não sei se ele já tá pousando Acho que sim Porque ele parece que já tá parado Ah, esse aqui foi só mais um passeio turístico aéreo Por Los Santos Vamos concluir mais uma missão Com sucesso Fechando mais um vídeo aí Se você tá curtindo Se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu